Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é domingo de Páscoa, hoje é um dia muito especial para a gente. Cristo ressuscitou, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e está cuidando da gente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo dessa pandemia, que tem tanta gente apavorada, tanta gente com medo. Nosso marido está aqui, gente. E ele se esquece de tudo que ele passou por nós e que ele ressuscitou e que ele está cuidando de cada detalhe. Quando eu penso isso, eu me acalmo diante disso que a gente está vivendo, que só tem notícias ruins, que vai dando perto de desespero, mas Cristo ressuscitou e está cuidando de tudo. Então, Feliz Páscoa para vocês, um pouquinho atrasado, porque esse vídeo, a Páscoa já vai ter passado, mas que Jesus possa ressuscitar todos os dias no coração de vocês. E eu fiz uma mesinha ali, posta, vou mostrar para vocês. Não é temática, porque eu não tenho acessórios, acervo de coisas de Páscoa, mas foi feita com carinho. Bom, gente, vocês vão me ver ali pelo espelho de pijama, assim, eu estou de pijama, está frio, não tirei o pijama, até porque acordei agora. Eu fiz um bolinho de chocolate, eu mostrei, acho que no vlog anterior. E aí eu fiz a minha mesinha, ó, com esse jogo americano maravilhoso, que a minha irmã faz. Tem o Instagram do ateliê dela, gente, aí na descrição do vídeo, onde ela faz esse trabalho lindo em patchwork, aí a dupla face. E aí eu coloquei, ó, um copinho aqui com água, para água, porque é bolo de chocolate, gente. Quando eu como bolo de chocolate, tem que ter uma água do lado para poder tirar um pouco aquele doce do brigadeiro, porque hoje eu posso comer doce, né, gente? Hoje eu posso. Eu ia fazer até um suco, mas aí eu prefiro água. Mas aí o marido está coando café ali, já coloquei leite aqui, tem queijinho ali, tem pão, tem manteiga, uma mesinha assim, um cafézinho básico, né, gente? Pão, manteiga, um bolinho, café, leite e água. Se as crianças quiserem o suco, aí eu faço suco ali. Mas eu coloquei mesmo para me ajudar a comer o bolo, por causa de ser muito doce, né? Mas assim ficou minha mesinha, ó. Coloquei guardanapo. Ali está o queijo. E ficou assim. Eu coloquei essa plaquinha aqui, ele vive, Feliz Páscoa. E é isso, gente. O que eu fiz? Eu coloquei essa passadeira no meio, para poder colocar as coisas, né? E aí os joguinhos americanos. A mesa não é tão grande, né? Então não dá para... Fica bem cheinha, mas eu gosto. Ficou bonito e dá para mexer bem, para pegar bem o que precisa. Agora, terminando de coar o café, vou pôr o café aqui. Acordar as crianças, gente, porque eles estão dormindo ainda. Para poder tomar café, porque depois eu já tenho que colocar ali o bacalhau. A carne que eu ia assar ontem à noite, eu não fiz. Vou fazer agora, porque já está temperado e recheado. Então o fogão vai ir a todo vapor. Mas eu vou mostrando tudinho para vocês aí. Gente, depois de muito tempo sem comer doce, olha, vou comer um bolinho. Com bastante brigadeiro. Tomar meu cafezinho. O marido vai no pau, porque ele não liga para doce. E as crianças estão acordando ainda, gente. Já chamamos. Então a gente vai tomando nosso café com calma, que eles vão... Eles estão acordando. Gente, a gente já vai colocar aqui a carne no fogo. Já são 10h20 também. Com certeza hoje o almoço sai mais tarde, né? As crianças ainda estão ali enrolando. Mas eu já vou pôr aqui no fogo. Essa carne ficou no tempero de ontem para hoje. Essa cenoura aqui, olha, que não deu para rechear. Meu marido colocou cenoura ali dentro, calabresa. Mas essa outra parte aqui não deu. E é lagarto quadrado, lagarto plano, né? Que eu... Lagarto quadrado ali, né? Que eu achei que fosse colchão, mas é lagarto plano. Gente, põe a carne aqui e deixa selando todos os lados. Aí eu vou virando, olha. Embaçou. Vocês não têm noção do cheiro que está aqui. Muito bom. Gente, ó, agora selou. Está bem seladinha, bem douradinha de todos os lados. Agora eu vou colocar a água, cobrindo ela um pouco. Vou virar ela assim na posição que ela fica mais para baixo, né? Vou colocar a água e vou deixar aí por 45 minutos. Eu não tenho aqueles caldos de nó de carne, essas coisas. Eu não costumo usar. Mas eu achei um sazão que eu também não gosto de usar. Feijão. Na verdade ele é tipo de costela, de bacon. Eu vou colocar aqui junto na água só para dar um tempero. Mas eu não gosto de usar esse tempero, tá, gente? Eu vou colocar também duas folhinhas de louro. Gente, sobrou aqui, olha. Essa calabresa que eu tinha separado para rechear, mas não coube toda. Essa cenoura e esse temperinho, ó. Tomate, essas coisas. Então eu vou jogar tudo ali naquele caldo. Tá, ó. Eu coloquei, mas não cobri até em cima tudo não, tá, gente? Eu deixei assim. Porque aí já vai dar para ficar com o caldo, mas não vai ficar tão aguado. Mas eu vou jogar aquilo tudo aqui e vou tampar a panela. Depois que pegar a pressão, eu deixo 45 minutos. Gente, eu pus aqui uma batatinha para cozinhar. Essa batatinha calabresa. Que eu vou fazer, ó. O bacalhauzinho, né? O peixinho. Geralmente a gente faz bacalhoada, mas o marido esse ano quis uma coisa meio que diferente. Com essa batatinha aqui calabresa. Mas eu vou fazer meio que no mesmo esquema, né? Eu já cozinhei aqui. Aí eu vou colocar tomate e cebola. Ele não quer pimentão. E azeitona verde, porque a gente não achou a preta. E vou fazer camada. Só que aí eu vou jogar as batatinhas calabresa aqui e vou regar com azeite. Tá? Aí, ó. Como ainda sobrou um pouquinho, eu vou guardar. Já cozidinho. Que aí no outro dia eu faço com um arrozinho. Já dá para mais uma refeição. Porque como eu estou fazendo a carne, senão vai ser muita coisa. Agora deixa eu tampar essa batatinha. O que eu vou fazer também? Metade da batata eu uso ali no peixe. E a outra metade eu vou colocar ali depois no caldo da carne. A carne que eu estou... Quando está aqui na pressão, vai ficar um caldinho. Jogo a batata ali também. Que aí quem quiser come carne com a batatinha. Quem quiser come aqui o peixinho. Gente, a realidade da casa é essa. Ó. Olha isso. Olha. Só para vocês terem uma noção. Aqui, ó. A mesa do café que eu já comecei a tirar. E está tudo assim, ó. Ó. Nem casa eu abri ainda. Está ali, ó. A Maria tem que tirar aquelas cinzas. Que ontem ele acendeu a lareira. Região serrana, tá, gente? Senão vocês vão estragar. Já acendeu a lareira. Mas aqui é frio, né? Ó. Está assim a casa. Os quartos, as camas todas bagunçadas. E é isso, ó. Tem que pintar assim. Mas eu já quis adiantar, assim, o almoço, né? Deixar as coisas do almoço já lá no fogo. Que enquanto está tudo lá no fogo, né? Depois eu só venho também cortar o tomate, a cebola ali. Botar a azeitona. Mas isso é coisa rápida. Não é coisa que precisa ir no fogo. A panela já está querendo começar a chiar. Que enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu já vou aqui, ó. Ajeitar isso tudo. Tirar a mesa ali do café. Vou lavar isso tudo aqui. E vou arrumar os quartos. Deixar os quartos organizados. Abrir a casa, né? Organizar, né, gente? Eu não vou passar o meu domingo de páscoo tudo assim bagunçado. É coisa de... 30, 40 minutos eu deixo tudo ok por aqui. Que aí depois a gente arruma uma mesinha. O almoço já vai estar bem adiantado. Tá bom, gente? Então eu vou ajeitar tudo. Não vou mostrar pra vocês. Porque se você ficar posicionando câmera e tudo, vai demorar. Mas eu vou mostrando a evolução aí. Gente, deixa eu atualizar vocês, ó. Meu quarto aqui eu já arrumei. Já é uma hora da tarde, gente. A hora voa, né? Eu botei a toalha de rosto um pouquinho aqui na janela. Pra dar uma secadinha, mas quase que em vão. Porque tá garoando. Não dá pra ver, gente. Porque é uma garoa muito fininha, mas tá garoando. Mas tá arrumadinha aqui o quarto. Eu não varrei nada disso não, tá, gente? Só mesmo arrumei a cama. Mas como, né? Dá pra vocês verem, gente, como, ó. Só as coisas organizadas já dá a sensação de tá tudo arrumadinho, tudo limpinho. Ontem eu limpei, então tá limpo, né? Porque o tempo assim, ó. Nem dá muita poeira, nem nada. O quarto da filha também. O banheiro também fiz uma limpezinha de manutenção, gente. Porque eu não consigo. Banheiro pra mim, independente se é domingo e coisa. Uma limpeza de manutenção eu faço. Eu tirei, né, aqui a mesa do café. Minha filha me ajudou. Lavei toda a louça, ela secou. Mas agora eu já tenho que arrumar a mesa do almoço. Mas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu organizei tudo. Mas... Esses puffs aqui estão meio que perdidos. Deixei aqui. Porque ali tá o cachotinho, gente. De lenha. Eu coloquei ali o quadro. Porque ali atrás tá a cinza. A chapa cheia de cinza. Meu marido não tirou. Porque eu tô achando que ele vai acender hoje de novo. Então ele nem tirou. Porque aí amanhã já tira tudo. Mas tá assim organizadinho. Tá vendo? O puffs tá ali como se a pessoa quisesse sentar ali. Teve até uma época que ele... Que ele... Que eu usei ele ali. Acho que ficava assim a mesa mais pra cá. Não lembro. Mas tá organizado. Aqui, gente. Tá o meu sírio. Porque todo ano, né, na missa de sábado de aleluia. Acende a vela a partir, né, do sírio pascal. Mas infelizmente esse ano, né, por conta que tá acontecendo, não deu. Mas ontem nós participamos da missa pela internet. Até do nosso pároco mesmo. E aí ele abençoou, né, e falou pra gente acender. Então tá aceso aí. E já ajeitei aqui, ó. A filhota tá jogando videogame. Eu já falei pra ela que mesa não é sofá. Laura. Laura. Vai pro sofá. Faz mal pra vista. Ela fala que tá muito longe da televisão. Mas isso faz mal pra vista. Vai, minha filha. Senão eu vou desligar o videogame. Ela me ajudou, gente. Secou toda a louça. Ó. Eu tinha aberto um pouco as janelas. Eu puxei as cortinas. Mas depois eu fechei, gente, a janela. Porque... Fechei os vidros, né? Porque tá frio. Então assim pelo menos fica tudo clarinho. Fica tudo clarinho. Mas ao mesmo tempo fica quentinho, né? Então aqui tá tudo organizadinho também. Ó. Gente, eu tava vendo aqui essas bananas. Eu até separei. Tá até já mosquinha. Meu marido trouxe essas frutas aqui, ó. Eu lavei tudo. Esfreguei. Tava tudo aquilo, né, que a gente tem que fazer. Aí já sequei tudo com papel toalha e já coloquei aqui. Lavei com buchinha e sabão. Mas essas bananas tão aqui, gente, que depois eu vou ver se eu faço tipo um fundi. Não sei. Alguma coisa com essas bananas aí. Porque senão vai estragar. Tem que gravar rapidinho porque já tá dando memória cheia aqui no meu celular. Olha, eu coloquei o bolinho ali, ó. E aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Tô fazendo um arrozinho aqui, ó. Na panela de arroz. Gente, tem essa saladinha aqui. Que ela é de ontem, mas ela tá direitinho, ó. Tá com plástico filme. Ele tá assim, não tá esticadinho porque eu tava mexendo agora que eu acrescentei mais e mais coisas. Aqui tá... Essa batata aqui, gente. Depois que eu cozinhei ali a carne, eu nem falei pra vocês. Os 45 minutos, né. Depois eu tirei... A pressão. Coloquei as batatas ali. As batatas já estavam cozidas. Coloquei, deixei fervendo um tempo. Depois eu tirei a batata pra não desmanchar. Coloquei a batata mais pra pegar um gostinho, gente. Porque eu já tava cozida. E deixei mais 10 minutos na pressão, gente. Tá, ó. Agora, eu vou deixar aqui dar uma fervurinha. Que depois o marido vai fatiar na travessa. E a gente rega com esse caldo ali, tá vendo? Vocês vão ver depois. Aqui tem um restinho de arroz que eu tinha feito ontem. Eu esquentei que a gente termina com ele. Tem feijão ali. Que eu ia até fazer um tutuzinho, gente. Mas aí eu não fiz, não. E ali tá, ó. O peixinho ali, o bacalhau. Eu não sei se vem se é um peixe ou um bacalhau. Mas tá ali. E... Mais o quê? O marido já levou o lixo. E olha, gente. Aqui tá uma bagunça. Olha só a situação que a gente tá passando, né? Os plásticos que vem... Que vieram com as verduras que ele comprou. Eu esfreguei tudo com detergente. Esfreguei todo dia. Deixa ali um pouco de molho. Depois eu ainda jogo álcool. E aí, gente. Eu enxago e eu penduro. Porque às vezes a gente precisa de saquinho pra usar no lixo. Aqui tem roupa que eu lavei ontem. Mas ainda não secou. Porque o tempo não tá legal. Eu deixei aqui dentro, gente. Pra não pegar aquela umidade lá de fora, né? Olha ali, gente. Na piscina deve dar pra ver. Uma garoa assim, ó. Ó. E aqui, gente. O marido trouxe um monte de coisa. Aí eu enchi aqui. Joguei água sanitária. Às vezes quando eu dou uma afundada, gente. Que nem tá cabendo tudo. Aí deixei um pouco, né? Depois eu escorro. Lago de novo. Coloco nos saquinhos e levo pra geladeira. O meu marido fala que você é ator de triagem. Aqui na área gourmet. Nem vai lá pra dentro de casa. Eu faço isso. Aí levo os saquinhos pro tanque. Pra poder fazer aquele procedimento lá. Pra eu poder aproveitar os saquinhos e não jogar fora. Agora eu vou arrumar uma mesinha aqui pra gente almoçar. Enquanto eu escuro. Tá tudo já quase pronto ali. Aí vou terminar aí. Depois eu mostro pra vocês, gente. Não posso ficar gravando porque tem pouca memória. Gente, ó. A carne ficou pronta. O marido tá aqui regando, ó. Com caldo. Olha isso. Tá com a cara ótima. E a mesinha tá pronta. Bem simples. Porque eu não tenho, é... Né? Coisas de Páscoa e tal. Agora com o tempo a gente vai comprando, né? As coisinhas de mesa posta. Mas eu coloquei... Essas florzinhas de madeira aqui. Que eu coloquei esse jogo americano. O mesmo do café da manhã. Foi o que a minha irmã me deu. Que ela fez. Coloquei do lado amarelinho, olha. E... Louça eu coloquei esses pratos aqui. Eles eram da minha mãe. É... Tá tudo muito colorido, né, gente? Não tá cor combinando com cor. Porque eu não tenho. Mas eu coloquei esse. Porque os pratos que eu tenho todos... Tudo branco. Eles são um prato fundo. Aí coloquei aqui os talheres brancos. Simples também. Aí eu coloquei, ó. Um bombonzinho aqui pra fazer um charminho. E os guardanapos também que eu tenho. Assim... Tudo bem colorido. Mas... Eu gostei. Agora tá aqui, ó. Bacalhauzinho. A salada. E agora eu vou pôr a carne aqui que vocês viram. Uma Coca-Cola. Porque... Eu tô, assim, tomando o mínimo de refrigerante possível. Mas... Um almocinho de domingo. Não vai ter jeito. Eu vou ter que tomar uma Coca-Cola. E eu não fiz sobremesa. Porque tem... Meu marido comprou várias caixas de bombom ali. Comprou bis. Então a nossa sobremesa vai ser... Isso. Porque senão, gente... A gente fica enchendo muito. Fazendo muito doce. Muita coisa. Ali, amor. Tem que tirar a colher ali. Depois fica comendo muito. Olha, gente. Mas ficou bem bonita a carne, olha. Bem molhadinha. Porque o lagarto, né, gente? Costuma ser muito seco. Então eu quis, assim, com bastante caldinho. Porque eu adoro esse caldinho em cima do arroz. Então agora eu vou chamar meu filho e minha filha. E nós vamos almoçar. E nós vamos almoçar. Gente, ó. Já tiramos aqui a mesa. Aqui já tá arrumadinho. Agora eu tô aqui terminando de arrumar a cozinha. Mais uma sofrência. Que agarrou alguma coisa aqui. Tá ruim de tirar. Se eu passasse a esponja do lado verde ou bombril, ia sair rápido. Mas eu não faço isso pra não arranhar, né? O inox. Mas só que eu nunca deixei. Sempre escorreu alguma coisa e caiu. Eu tirava a panela. Passava um pano ali. Mas hoje eu acabei deixando, olha. Tava toda abafada fazendo um monte de coisa. Então, ó. Tô sofrendo pra tirar. E aqui, ó. O marido tá trazendo lá as verduras que tinham ficado de molho. Agora ele tá passando uma água. Eu vou deixar aqui no escorredor. Nesses escorredores aqui. Pra depois colocar no saquinho e colocar na geladeira. Gente, ó. Consegui aqui limpar o fogão. Graças a Deus. Deu um trabalhinho. E aqui, olha. Já tá tudo lavadinho. Agora fica escorrendo. Foi lavado, gente. Dentro do balde. Eu mostrei pra vocês. Não foi folha por folha, não. Mas, né. Foi lavado. Ficou tudo imerso, né. Com água sanitária e água. Aí bastante tempo. Aí o marido lavou de novo. Agora eu tô deixando escorrer aí. Pra depois colocar nos saquinhos na geladeira. Aí quando eu for usar, gente. Eu lavo folha por folha. Que hoje não tô com paciência. E agora, ó. Vou bater aqui uns paninhos de prato. Aí eu lavei esses saquinhos todinhos. Vocês viram? Esfreguei tudinho. Mas já que eu vou bater esses paninhos de prato. E aquela passadeirinha que tava na mesa. Então eu aproveitei e botei os saquinhos ali, ó. Pra bater junto. Só que tá no nível. Nossa, meu marido tá no telefone. Fala alto, ó. Tá no nível extra baixo. Eu vou botar no baixo. Tá, gente? E ali também tem, ó. Roupa pra lavar, mas... Essa só amanhã. Só os paninhos de prato que eu vou lavar hoje. Agora eu vou pegar um paninho de prato limpo pra botar ali. Mas eu queria mostrar pra vocês. Que quando eu mostrei os móveis. E falei de um paninho que minha avó abordou. Uma amiga pediu pra eu mostrar, gente. Ele tá muito velhinho. Eu usei ele muito. Ele tá todo amarelado já. Não limpa mais. E se eu for ficar lavando, ele vai rasgar, né? Porque já é muito velho. Mas foi minha avó, gente. Ela ficava sentadinha na varanda. E fazendo assim... Minha tia... Acho que ela... Minha tia desenhava. Ou minha prima. Não sei. Essas florzinhas assim com... Com caneta, eu acho. No pano. Aí minha avó ia com a linhazinha, ó. Fazendo. Era uma maneira dela passar o tempo dela, né? Biquinho, ó. Aí já tá bem velhinho, né, gente? É só mesmo pra guardar de lembrança. Se eu for botar pra aquarar, pra limpar, vai rasgar. Eu usei ele bastante. Por isso que ele tá assim. Aí é uma relíquia, né? Uma lembrança da minha avó. Gente, já são seis horas, ó. Já guardei ali os... As verduras. Estendi os panos de prato. E eu tava ali, gente, meu celular tá... Assim, a memória tá muito ruim. E aí eu tava pagando um montão de coisa. Eu não gravei mais nada. Eu queria tirar uma dúvida aqui com vocês, gente. Que uma inscrita falou... No último vídeo que tinha uma dobradiça diferente. Aqui no armário. Não é, gente. É conforme abate a luz, né? Conforme a claridade. Ó, essa dobradiça aqui de cima. Dá a sensação de ser diferente por causa da luz. Mas não é não, tá? E outra coisa. Ó, o marido acabou de fazer a moldura do espelho pra mim, ó. Eu tô com... Ó. Ele fez com o... Com o piso laminado que sobrou aqui de casa, né? Porque tinha que ser uma coisa levinha, né? Porque foi colado por cima. Mas ficou muito bom, gente. Eu andei passando um paninho no espelho, mas ainda não... Não ficou bem limpinho, não. Mas amanhã eu faço isso com calma. Durante a semana eu vou fazendo. Mas, gente, olha. Outro espelho, olha. Como que pode, né? Deu outra cara. Não dava pra fazer nada mais bruto, né? Por conta de ser colado por cima. Mas eu adorei, olha. E eu tirei essa mambaia daqui, gente. Amanhã eu vou colocar ela lá fora. Eu vou molhar. Mas eu vou ver se eu arranjo outra planta pra pendurar. Porque essa mambaia fica muito encostada ali na parede. E ela é bonita, mas livre. Eu voltei ela ali pra varanda. Agora tá escuro, não dá pra mostrar. Aí tem que ser uma planta que não encoste na parede. Tipo a jiboia. Mas a jiboia eu não quero tirar dali. Aí eu vou ver o que eu arranjo. Ou se eu compro uma outra jiboia. Eu vou ver o que eu faço. Eu até pendurei ali, meu... Minha galinhazinha. Só pra não ficar aquele... Aquilo lá, tô ali. Mas ainda não tá nada definido, não. Tá bom, gente? E uma amiga também deu a dica... Que ficaria bonita que um pendente é... Tá até poeiradinho, gente. Tem que tirar poeira disso. Que ficaria bonito um pendente vermelho. Eu não ponho ele vermelho. Poderia até pintar com tinta spray. Por quê? Eu entendo que o vermelho... Ela tá querendo dizer, ó... Pra puxar com a decoração lá. Mas eu não ponho vermelho. Porque quando eu quiser mudar um pouco a decoração... Ah, eu guardo aquilo. Eu boto alguma coisa com azul. Ah, agora eu vou botar a decoração com amarelo. Aí vai ficar muito... Vai brigar muito. Então o branco, ele é básico, né? Ele combina com toda a decoração. Porque agora tá ali assim, esse vermelhinho. Mas depois eu posso colocar uma outra decoração azul, amarelo. Não sei, né? Mudar e aí não vai ficar legal. Tá bom? Gente, tá bem frio. Eu vou encerrar esse vlog aqui. Foi a nossa Páscoa, né? Foi um dia tranquilo, né, gente? Não fiz grandes coisas em casa porque... Hoje é domingo de Páscoa, né? Mas eu fiz aí um almoço, uma mesinha de café da manhã. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não vou fazer mais nada agora. Tô aqui vendo televisão. Criando coragem aí pra tomar um banhozinho porque tá bem frio. Aí eu já tomo meu banho, coloco meu pijama e é isso, gente. Mais tarde a gente vai comer alguma coisa. Ou vai lanchar, comer bolo, ou vai jantar. Sobrou toda comida, tem bastante comida. Vai dar até pra almoçar amanhã. Então eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham tido também um domingo de Páscoa abençoado. Esse vídeo já vai no meio da semana, quase que no final. Então já vai ter passado aí quase que uma semana de Páscoa. Mas eu espero que tenha sido uma Páscoa abençoada. Já tô respondendo aqui os comentários. Então todo mundo desejando Feliz Páscoa. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, gente. Às vezes tem mais de mil visualizações, duas mil. E tem poucos likes, 300 e tal. E o like é muito importante, gente. Porque assim o YouTube entende que vocês gostam do vídeo. Que o vídeo é um vídeo bom. Ele recomenda pra outras pessoas, tá bom? Então se você puder deixar o like aí vai me ajudar muito, tá bom, gente? Então um beijo. Fiquem com Deus. Se não for inscrito, não se esqueça de se inscrever também. Tá? Se você chegou aqui até o final do vídeo e ainda não é inscrito. Aperta aí o botãozinho. Se inscreve. Clica aí no sininho pra receber as notificações. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.